E aí, Fibão? A respiração das chamas. Só que hoje, meus amigos, eu vou realizar um novo treinamento. Vamos mudar a minha respiração. Sim, de novo, cara! Eu já mostrei duas respirações desse jogo pra vocês. A respiração da névoa e a respiração das chamas. E hoje, com a luz do luar, olha que jogo lindo, mano. Na moral, vamos aprender a respiração da água. Sim! Por isso mesmo, eu comecei nessa linda cachoeira, mano. Hoje, vamos dominar a respiração da água. Mas antes, como dá pra ver, eu mudei um pouco o visual do meu bonequinho. Agora ele tá loirinho, que nem eu, da vida real. Olhinhos amarelos, muito da hora. E minha espadinha também agora é verde, velho. Eu gostei dessa cor, mano. Na moral, que na verdade eu tinha gostado mais da outra cor que eu tava. Mas essa daqui tá bonitinha também, mano. Tá da horinha também. E agora, vamos lá pra onde a gente deve aprender a respiração da água. Que aliás, fica bem próximo daqui, velho. Bem pertinho. Eu já pensei pra eu não ter que ficar caminhando muito, que nem eu fiz no último vídeo. Porque o Rengoku, meus amigos, o Rengoku esconde, velho. Mas na moral, eu reclamava muito do mapa desse jogo. Mas depois que você começa a jogar pra valer e começa a visitar mais os locais, você aprende onde é que fica cada coisa, mano. Então, assim, pra mim agora já tá bem fácil. Eu já gravei onde fica cada coisa. Então, assim, pra mim tá suave. Só que tá mó escuro, né, velho. Que isso, mano. A noite nesse jogo tá mais escuro que o normal, mano. Enfim. E o nosso novo mestre se encontra nessa casinha. Sim, velho. Ele mesmo. Sim, o Urodaki, velho. Olha aí o modelinho dele, pá. E vamos fazer todo o treinamento com ele pra dominar a respiração da água, velho. Mas antes, como eu estou com a respiração do fogo e eu já usei o código, vou ter que fazer uma paradinha aqui que me dói o coração. Reset Briefing Style. Aqui, mano. Vou ter que gastar 169 Robux. Ai, meu Deus, velho. Ok, velho. Vai sobrar 195 Robux aqui na conta. Enfim, mano. Bora lá. Tudo pelo entretenimento de vocês, cara. Tudo pelo vídeo. Vamos lá, velho. Ai. Resetei e até saí do lugar, velho. Meu Deus, vocês viram que eu tava com a roupa do Naruto The Last, velho? Ah, mano. Pior que eu fui resetado pra longe pra caramba. Mas como já dá pra ver, eu não tenho respiração. Aperta aqui pra respirar e não acontece nada. Então vamos voltar até o local do Sr. Urodaki pra iniciar o treinamento, cara. Mano, eu tô pensando também em dar espinho na minha nitirinha, velho. Será, cara? Ai, essa cor não me agradou muito. É só 35 Robux. Só, né? Só. Não vou não, velho. Vai que ele me dá uma espada diferente, né, mano? Vai que o Sr. Urodaki me dá uma espada diferente. E aí eu vou tá gastando Robux à toa, né, mano? Bora iniciar o treinamento primeiro. Que, aliás, né, velho? Eu tô fazendo uma coleção de respirações e de mentores aqui, né, no canal. Pelo amor de Deus. Meu terceiro mestre aqui. Minha terceira respiração. Ai, fazer o quê, né, velho? Se eu sou um esparachim muito habilidoso que consegue dominar todas as respirações. Só que antes eu não posso continuar com essa roupinha que eu tô, né, velho? Pra ser um aluno do Sr. Urodaki, eu tenho que comprar a roupinha também aqui, né, velho? Vamos comprar a roupinha. Por que que eu não tô conseguindo comprar a roupa? Ah, eu acho que eu tenho que iniciar o treinamento com ele. Pera aí. Vamos lá. Ah, Urokadaki. Eu sabia que o nome dele tava errado. Eu tava falando do Urodaki aqui e era Urokadaki. Ah, agora sim, mano. Rock? Não, mano. Será que eu vou ter que bater... Ah lá, tá indicando lá. Será que eu vou ter que bater naquela rocha que o Tanjiro teve que cortar ao meio, mano? Será que eu vou ter que cortar ao meio uma rocha? Ô, louco. Que interessante, velho. Deixa eu ver se eu consigo trocar minha roupinha agora. Por que que eu não consigo trocar? Ah, eu acho que eu vou ter que fazer esse treinamento primeiro. Enfim, mano. Bora lá fazer o treinamento. Depois eu venho pra trocar essa roupinha. Porque não dá pra eu ser um usuário da respiração da água com uma roupa de chamas, né, velho? Nada a ver, cara. Mas bora lá pra indicação ali e vamos ver. Eu acho muito que a gente vai ter que tentar cortar a rocha que o Tanjiro teve que cortar no anime, mano. Bora lá chegar no destino pra ver o que que é. Ok, chegamos e realmente é a pedra, velho. Eu acho que tem uma outra pedra naquela indicação ali. Só que eu vou fazer o treinamento aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu tenho que cortar a rocha, velho. Tem uma coisinha vermelha que eu acho aqui que eu tenho que bater, né? Isso mesmo. Nossa senhora, eu tiro muita pouca vida da pedra. Meus amigos, eu tiro muita pouca vida da pedra, velho. Nossa, eu vou ter que ficar aqui batendo nela e ela solta sangue, né? Olha que interessante essa pedra, né? Ah não, até que tá saindo rapidinho, mano. Ok, eu vou aqui batendo na pedra. Eu acho que é isso, né, cara? Eu vou ter que ir batendo na pedra até destruir ela. Esse é o primeiro treinamento. Interessante, velho. Segue bastante a lore do anime, né, velho? Eu achei bem interessante. Então, bora ficar aqui batendo na pedra até acabar com a vida dela. Ok. Últimos ataques agora. E completa a missão, velho. Ah, que estranho. Ela não quebra, velho. Eu achei que ela ia quebrar. Só acabam com a vida dela. Beleza, mano. Completando a primeira missão e provavelmente pegamos a primeira técnica da respiração da água, velho. Só que eu quero lá trocar minha roupa primeiro, mano. Ok, vamos ver se agora eu vou ser capaz de comprar a roupinha aqui, né, mano? Vamos lá. O quê? Ai, desculpa. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ai, meu Deus. Mal. Eu bati no cara sem querer, velho. Ah, mano, eu não tô conseguindo pegar a roupa. Ah, que merda, velho. Deixa eu ver se eu consigo respirar, mano. Vixe, velho. Eu não consigo respirar ainda, então eu vou ter que fazer mais treinamento com ele. Tá, vamos lá. Mais um treinamento, então. Se eu dou o Kodaki. Ah, eu acho que agora sim eu vou conseguir, velho. Eu acho que agora sim eu consegui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, molecote. Agora sim, mano. Agora tô com roupinha bacana. Vamos ver se eu vou conseguir respirar. Tô respirando. Vamos ver agora a primeira técnica da respiração da água. Vamos ver, velho. Eu tenho que apertar E aqui. Oh, mano. Um efeitinho, cara. Que isso. Nossa, deixa eu ajudar o cara ali que tá morrendo. Bora testar no demônio. Oh, oh, oh. Se liga. Tome. Caraca, que da hora. Oh, oh, oh. Ai, caramba. Calma. Ah, demônio. Pelo amor de Deus, você é fraquinho, né? Ah, morre aí, meu filho. Pelo amor de Deus. Olha que interessante. Oh, se liga. Olha. Ah, moleque. Que bonito. Eu gosto muito do efeito da água, velho. Que eles utilizam na respiração da água, mano. Curti pra caramba, mano. Olha isso. Ô, louco. E com minha roupinha ainda, tô combinando mais ainda. Beleza. Agora, bora pegar o próximo treinamento com ele, mano. Vamos lá. Qual que vai ser o próximo treinamento, meu querido? Passa pra nós aí. Tá. Eu estou preparado pra uma sessão de treino. Oxi. Ai, eu vou enfrentar ele. Ok, então, velho. Bora lá enfrentar o senhor... O senhor... O senhor... Toga... Esquece o nome dele, velho. Não vou tentar falar, não. Bora lá, mano. Bora lá. Vamos ver se será que ele é forte, velho. Eu vou começar assim. Eu vou começar assim. Ih! Já tô vendo que não é muito forte, não. Nossa senhora. E me prendeu. Tá, calma. Beleza. Aqui. Ok. Vamos dar a distância aqui. Usar a respiração. Venha. 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 Ó, 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 ó. Tome. Corte da respiração da água. Beleza. Ok, de novo. Esse aqui tá defendendo. Ele é safado. Ele é bom. Caraca. Não, não, não. Calma, calma, calma. Eu tenho que defender. Beleza. Defendi. Caraca, ele é muito forte. Tá. Mano, não é possível. Ele vai me matar assim. Tá. Pera. Mano, ele é muito forte. Pera aí, velho. Calma, 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 calma. Mano, eu vou morrer. Sério, ele é muito forte. Deixa eu tentar recuperar um pouco da minha vida aqui. Caraca, eu fui menosprezar o cara. Nossa senhora, é um campo fechado aqui. Eu tô ferrado. Ele tá correndo atrás de mim. Vou ter que usar a técnica. Vou ter que usar a respiração, mano. Vou ter que usar a respiração. Tá, ele parou de correr atrás de mim. Bom que eu recupero um pouco de vida. Beleza. Se ele vir pra cima, eu vou usar a respiração, mano. Ele é muito forte, cara. Aqui. Beleza. Respira, respira. Ok, beleza. Respira, respira. Respira. Aí, beleza. Nossa, beleza. Combei, combei. Combei. De novo. Ok. Lindo. Ai, ai, ai. Droga, droga. Usa a respiração. Ok. Nossa senhora, muito difícil, velho. Ele é muito forte. Ó, 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 ó. Beleza. Respira, 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 respira. Aí, errei, errei, errei. Droga, droga, droga. Ai, ele defendeu, cara. Ele é muito forte. Não tem jeito. Olha isso, cara. Defende isso. Ah, mano. Não tem como. Não tem como. O cara é um deus. O cara é um deus. Meu deus, velho. Sai. Eu vou morrer. Não. Ele vai me matar. Não me mata. Não me mata. Filha da mãe, velho. Como é que você mata o seu próprio pupilo? Ah, não, mano. Que isso? Ele é muito forte, velho. Meu deus do céu. Bora lá de novo, né, cara? Pior que eu nem sei onde é que ele fica. Eu vou ter que cancelar a missão e pegar com ele lá de novo. Mas calma lá. Sabe por que eu perdi, velho? É por causa disso aqui, ó. Eu vou dar spin na minha nitirinha, velho. Na moral. Ai, será que eu faço isso? Ah, já vou fazer. Bora lá. Vou dar spin na minha nitirinha, velho. Eu quero uma nova cor. Por isso que eu perdi, velho. Eu tenho que ter uma cor bonita. Vamos ver qual que vai ser a cor da minha espada. Ah, nem ferrando que eu peguei verde de novo. Ah, não é possível, velho. Eu peguei a mesma cor. É sério isso? A filha da mãe do demônio me atacando. Sai. Não, sai fora. Não, calma lá. Eu não aceito isso. Eu não aceito pegar a mesma cor, velho. Eu quero uma outra. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Eu vou comprar de novo aqui. Eu tô gastando muito, muito robux, velho. Meu Deus. Por favor, me dá uma co... Ah, moleque. Agora sim, velho. Agora eu tô com uma espada que representa a minha respiração, velho. Bora lá pegar meu mestre de porrada agora, velho. Que ele tá ferrado na minha mão. Ainda mais com uma espada azulzona, bonitona dessa. Meus amigos, ele tá ferrado comigo. Pensando bem, velho. Vou fazer uma segunda etapa de um outro treinamento que eu tenho que fazer. Que vai facilitar muito eu concluir o meu treinamento com o meu mestre, velho. Que é treinamento de respiração, cara. O treinamento de respiração eu vou realizar nesse local aqui, velho. Bonito lugar, né, velho? Maneiro. E olha quem tá aqui. Shinobu. Bonitinha. E pá. Com a respiração dos insetos que a gente pode aprender nesse jogo, velho. Mas eu tenho que vir aqui, ó. Nesse local. A gente tem as cubuquinhas pra poder treinar. Mas eu ainda não posso pegar nenhuma cubuquinha aí, ó. Eu preciso de exercitar mais. E onde eu exercito, meu amigo? Aqui, velho. Basicamente, vamos fazer um treinamentozinho aqui, ó. Bacana. Nossa, pera aí, mano. Eu vou ficar na posição correta aqui, velho. E o treinamento é eu ficar apertando os botões aqui. Treinando, velho. Basicamente é isso. Só que eu tenho que ficar fazendo isso por muito. Muito tempo, velho. Na moral. Então, bora fazer o treinamento aqui. Porque eu vou precisar muito disso. Pra ficar mais forte. Pra concluir o meu treinamento da respiração da água, velho. Porque eu preciso melhorar a minha respiração. Quando eu faço esse treinamento. Além da minha respiração encher mais rápido. Ela também vai durar muito mais. Então, eu vou poder expamar mais ataques da minha respiração. Vocês falaram isso nos comentários do meu último vídeo. Então, agora eu vou fazer esse treinamento pra melhorar o meu personagem. Pra ficar mais forte. Então, vamos lá, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo já pegar. Ok. Eu consigo já pegar o pequenininho, velho. Agora eu tenho que... Ah. Ah, interessante, mano. Eu tenho que ficar clicando aqui pra respirar. Ok. Vamos ver. Eu acho que eu tenho que ficar clicando agora até essa paradinha estourar, né, velho. Porque é o que acontece no anime. Eles vão respirando até esse negócio estourar. Ok. Beleza. Vamos ver agora se a respiração mudou, velho. Essa vai encher um pouco mais rápida. É, eu já reparei que encheu mais rápido do que era antes, velho. É bom. Bom isso aí, hein, velho. Deixa eu ver se eu já consigo pegar as outras. Ou se eu vou ter que treinar mais. Ai, eu vou ter que treinar mais. Que merda, hein, velho. Consegui comprar a segunda cubuquinha aqui, velho. E bora fazer aqui. Eu acho que eu não vou fazer mais, não, velho. Porque demora muito. Tipo assim. Você tem que treinar mais ou menos de 6 a 10 minutos pra conseguir o level de cada cubuquinha aqui, velho. Eu tô na segunda, mano. Então eu acho que a segunda aqui já vai me ajudar bastante. Já vai melhorar muito a minha respiração. Bora aqui fazer aqui. Oxi. Pra eu ver o quanto que eu vou melhorar, mano. Consegui. Vamos ver aqui a minha respiração, mano. Caraca, tá enchendo muito mais rápido, velho. Ela tá enchendo muito mais rápido. E olha, demora pra descer, mano. Nossa, vou poder dar tanto ataque, velho. Deixa eu ver se eu consigo aqui comprar essa daqui. Eu acho que provavelmente não vou conseguir, né, mano. É, eu preciso me exercitar mais. Mas eu acho que tá bom. Eu acho que já vai facilitar bastante o meu treinamento com a inspiração da água. Então bora lá, velho. Que agora sim eu vou acabar com o meu mestre. Ok, vamos lá. Agora eu vou conseguir, velho. Eu acho, né, pelo menos. Eu tô com a minha respiração enchendo muito rápido. Vamos lá. Começar aqui, beleza. Aí eu já afasto. E ele tá paradão, mano. Ele tá paradão. E não quer saber de me atacar, não. Tudo bem, então. Tudo bem. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Olha. Foge, 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 foge. Respira aí. Beleza. Assim que eu gosto. Aí, ó. Peguei no combinho. Nossa, agora... Ô, velho. Com a respiração no máximo aqui, velho. Eu vou ficar muito poderoso. Meu Deus, meus amigos. Olha isso. O quão rápido tá carregando. Isso facilita demais na hora de batalha. E ele tá defendendo, droga. Filha da mãe, cara. Tudo bem. Defende essa daqui, então. Defende essa daqui, trouxa. Caraca. Meu Deus. Agora eu tô muito forte. Agora não vai. Hum, droga. Errei, errei, errei. Pra trás, pra trás. E... Ok. Ah, eu errei de novo, cara. Droga, é difícil acertar a primeira técnica aqui, velho, da respiração. Olha isso. Ele tá defendendo, que safado. Tudo bem. Então vem. Nossa senhora. Nossa senhora. E eu já combo aqui de novo com a respiração. Lindo. Lindo demais. Ok. Ok. Vai pra trás. Respira. Agora ele não tá atacando muito, né, velho? Mas eu não tô nem aí, velho. Bora lá. Hum, toma. Errei a respiração. Ok. Então vem. Toma aqui. Respira de novo. E... Eita paradão. Matei. Matei ele, velho. Ok. Completamos o segundo treinamento. Ow. Ele ressuscitou só pra dar um pulo, velho. Que isso, mano. Mas, enfim, mano. Conseguimos completar o segundo treinamento aqui, velho. Vamos ver. Olha. E ele respawna ali, velho. Vamos ver, então, se eu conseguir aprender a segunda técnica, velho. Vamos ver a segunda técnica aqui, mano. Aparentemente, eu ainda não completei. Eu acho que eu tenho que ir lá nele. Então, bora reiniciar aqui e voltar no Senhor Doutor Daki. Ok. Vamos ver se eu, conversando com ele, eu aprendo a segunda técnica. Aparentemente, não, velho. Eu tenho que, agora, derrotar 11 estudantes da respiração da água. Que é bem aqui, mano. Tem uns outros ali também, mas é bem aqui. É bem rapidinho isso daqui. Isso aqui vai ser moleza, mano. Isso aqui vai ser moleza. Deixa eu ver se eu não aprender a segunda técnica mesmo. Será que eu não aprendi mesmo ainda, velho? Ok. Eu aprendi sim, mano. Mano. Que bonito. Ok. Eu buguei. Meu Deus, eu buguei. Eu buguei. Caraca, eu buguei. No meio da respiração. Mano, que da hora. Calma. Amigão. Amigão. Pera aí. Pera aí, amigão. Deixa eu te matar, velho. Esse bichinho é muito fraco. Ok. Mano, vocês viram essa técnica, velho? Não. Ok. Olha isso, cara. Olha isso. Eu fico girando no meio do ar. Ok. Que buga às vezes, mas... Caraca, eu fico batendo eternamente. Tá. Eu ainda não entendi. Eu achei bem da hora a animação e tudo mais. Eu ainda não entendi muito bem essa respiração. Caramba. Na real, que o jogo tá bastante lagado aqui pra mim, velho. Ai, eu não sei se é minha internet, se é o jogo. Ai, velho. Enfim. Bora aqui completar o treinamento, então. Deixa eu ver se eu consigo de novo esse ataque da respiração, mano. Olha aqui, mano. Tá, 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 tá. Olha o tanto de vida que eu tô tirando. Olha isso, cara. Ah, agora não bugou. Mano, tira muita vida. Caramba. Gostei bastante. Eeeeee, que isso, cara. Gostei bastante desse ataque da respiração da água, mano. Interessantíssimo, velho. Então, bora aqui matar os estudantes. E daqui a pouco, eu volto. Ó, 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 ó. Tá ferro, velho. Tô muito forte agora. Tô muito forte. Tô muito forte. Hein, rapaz. Ok, agora só falta apenas um estudante pra matar. Eu tô achando esse treinamento muito mais fácil que o do Rengoku, velho. Que dá respiração das chamas, cara. Caramba, eu gostei muito desse ataque, velho. Eu gostei muito desse ataque, velho. Ele dá muita vida. Olha isso. Eu fico girando pra sempre, dando vida. Nossa, cara. Muito bom. Eu até subi de nível aqui. E eu acho que eu peguei mais uma técnica agora da respiração da água, velho. Vamos ver. Ok. É, eu acho que eu consegui fazer aqui, mano. Não sei se eu consegui na real. Eu consegui sim, mano. Pera aí, pera aí. Eu acho que tem que tá focado também num oponente. A gente não consegue dar ela assim normal, não, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha! Caramba, velho. Um dashzão, cara. Interessante. Ó, ó, ó. Se liga. Caramba, o dashzão que ele dá, velho. E aí dá pra combar com esse aqui. E já dá pra combar com outro. E nem deu pra combar porque o bicho morreu, velho. Meu Deus, eu tô muito forte, cara. Caramba, eu gostei bastante da respiração da água. De verdade. Ela buga um pouquinho, mas dá muito dano. Sei lá, velho. Eu tô curtindo mais que dar a respiração das chamas. Que isso? Olha isso. Ela dá muito dano, velho. Não sei se é porque eu tô muito forte já. Ou sei lá, mano. Não sei, velho. Eu só sei que eu tô amando, mano. Tô amando. Eu chego aqui. Eita, ferro! Meu Deus. Agora me expliquem isso que acabou de acontecer, velho. Meu Deus. Eu voei, cara. Ok, deixa eu ver aqui agora se eu tenho mais algum treinamento pra completar com ele. Aparentemente, não, velho. Pelo que eu tô vendo aqui na wiki do jogo, eu tenho que estar level 140 pra pegar a última forma da respiração da água, velho. É, velho. Um caminho bem longo, já que eu tô no nível 76, mano. Mas enfim, cara. Agora, deixa eu dar um trato no meu visual. Olha isso. Ô, louco, moleque. Olha esse porra do sol. Esse nascer do sol, aliás, né, cara? Lindíssimo, lindíssimo. Só que agora eu tenho que dar uma renovada no meu visual, né, cara? Então, daqui a pouco eu volto muito mais bonito. Agora sim, cara. Tô muito mais no estilo. Se liga, mano. Meu Deus do céu. Essa espada minha tá combinando muito com a minha respiração, cara. Meus amigos, tô todo azulzinho, cara. Menos a minha roupa, né? Enfim, mano, mas é isso por esse vídeo, cara. Eu achei o treinamento da respiração da água muito mais simples, muito mais fácil que a da respiração das chamas, cara. Na moral, velho, muito mais simples. A da respiração das chamas eu tinha que ficar matando muitos demônios. Aqui não. Aqui foi bem tranquilo. E pelo que eu vi na tier list do jogo, a respiração da água é muito mais forte que a das chamas, cara. E eu também curti muito mais ela, velho. Eu achei muito mais da hora os efeitinhos delas. Sei lá, cara. Eu curti ela bastante, mano. Mas enfim, eu fico por aqui nesse vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E eu tô indo nessa. Valeu. Falou, moleque. Meu Deus, tô fulgado, cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.